Olha, já estamos aqui com o Lucas, porque agora eu volto a chamar o repórter Lucas Moura, que continua falando sobre o seminário que será realizado pela Agreze. Lucas, agora você está bem melhor aí, não está chovendo não, né? A chuva continua, Gilvan, mas nós estamos em uma área protegida e agora sim a gente consegue conversar com um pouco mais de tranquilidade. A Regina França, diretora técnica da Agreze, segue aqui com a gente. Regina, você estava falando sobre o seminário, o seminário que acontece nesta sexta-feira, as inscrições vão até a quinta-feira e é um seminário que visa explicar, especialmente para os moradores dos condomínios, como é feita a cobrança, nos casos em que há uma conta única para todos os condôminos e no sentido também daqueles condomínios em que há uma cobrança individual para cada um deles. Explique para a gente o que foi que motivou esse seminário. Pois é, Lucas, a gente vinha recebendo muitas reclamações no âmbito da Agreze sobre a forma de faturamento que a Dezo vinha realizando. Então, isso faz parte de um estudo, um ponto de vista bem macro, que é ouvir a sociedade sobre a melhor forma. Então, o objetivo desse seminário é justamente buscar contribuições, sugestões, visando a melhoria do artigo do nosso regulamento. Então, a gente conclama toda a sociedade, sobretudo síndicos e condomínios, as pessoas que mais, no dia a dia, lidam com essa questão. Todos podem participar, todas essas pessoas especialmente que você colocou. Vamos só repetir a forma que pode ser utilizada ou de que forma as pessoas podem se inscrever. As pessoas podem entrar no site da Agreze, o site é www.agreze.se.gov.br. Vai ter um link lá, onde você vai se inscrever. Você tanto pode ser expositor, que é o que tem direito a fala lá no momento, como participante. E também nas redes sociais da Agreze, que é a Agreze oficial, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. As inscrições são até quinta-feira, porque nós temos, vai ser no auditório da Codise, né? Então, nós temos vagas limitadas e todo mundo pode se inscrever até quinta-feira. Ok, obrigado pela sua participação mais uma vez. Gilvan, volto com você. Também, Lucas. Muito obrigado. Boa noite, viu? Obrigado.